Olá família Através dos Espelhos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra falar sobre a minha penúltima bateria de estágio na faculdade de fisioterapia que foi neuroadulto, saúde coletiva e gerontologia. Estamos nesse cenário meio natalino aqui porque eu tava gravando vídeo de ação de graças. Nós temos um especial de Natal aqui no canal, então pra você não perder os vídeos já se inscreve. Mas, vamos ao que interessa, vocês sabem que eu tô no último ano da faculdade de fisioterapia e eu sempre falei sobre as matérias, tem uma playlist de fisioterapia inteira aqui no canal que eu sempre deixo o link pra vocês com vários vídeos. E eu tô falando também sobre como tá saindo a experiência agora no estágio. E dessa vez eu vou falar sobre um estágio que vocês estavam querendo muito saber, que é neuroadulto. Eu sei que é uma das áreas mais tradicionais da fisioterapia, muita gente que é neuro. E essa época foi uma época muito difícil pra mim, tanto de estudo quanto emocional. Eu já falei em vários vídeos, mas eu vou fazer um vídeo falando só sobre tudo o que aconteceu nesse último ano na faculdade, que foi muito tenso pra mim. Principalmente esse período que eu estava na neuro, foi um período muito difícil, eu tive crise de ansiedade. Não foi uma época boa pra mim. Mas assim, eu quero já avisar que isso depende muito de você, de como você tá, de que faculdade você tá, quais são seus professores, que tipo de paciência você tem. Então, não é porque foi uma experiência muito difícil pra mim que vai ser uma experiência muito difícil pra você. Então, eu quero deixar isso avisado. Eu vou começar falando sobre saúde coletiva, que foi na UBS, por isso que deve estar no título. Neuro, UBS, Geront. E sobre gerontologia, né? E depois eu vou falar sobre neuro, que era o que eu tinha mais dias e o que eu tenho mais coisas pra falar. Então, vamos começar por saúde coletiva ou estágio de UBS, que era um dia na semana. A gente ia pra uma UBS, que é uma unidade básica de saúde, ou posto de saúde, né? Muda de nome dependendo de cada cidade, em São Mateus, na leste aqui de São Paulo. E, na verdade, lá a gente teve uma experiência grande com o SUS e com a saúde coletiva, mas não uma experiência tão grande com a fisioterapia. Porque os dias que a gente ia não eram os dias que tinha fisioterapeutas do NASF lá no posto. Mas o que a gente fazia lá, então? A gente podia acompanhar o atendimento de dois enfermeiros. Uma enfermeira que ficava no acolhimento, fazendo a triagem daqueles pacientes que eles chegavam lá pra eles serem redirecionados. E um enfermeiro que fazia consultas, principalmente consulta de acompanhamento de crianças, sabe? Então, era muito legal. A gente acompanhava eles e ia escrevendo nos relatórios como que era. E isso era muito legal porque a gente via o atendimento de outros profissionais, né? A saúde coletiva, ela fala muito de trabalhar numa rede multiprofissional. Então, fisioterapia com enfermagem, com medicina, com odonto, com psicologia. Então, lá a gente teve a oportunidade de ver os profissionais trabalhando. E a gente também podia acompanhar as agentes de saúde comunitária, as ACS. Que elas iam na casa das pessoas. E eles não são profissionais da saúde, são pessoas da vizinhança que prestam concurso. E eles vão lá e visitam as pessoas mais ou menos uma vez por mês. E dão recados básicos de saúde. Então, por exemplo, se é uma senhorinha idosa e pergunta Ah, como é que a senhora tá? Ah, eu tô com dor na coluna. Ah, tem dois dias que tem fisioterapia lá no posto. Olha, nesse horário. Então, a pessoa vai no grupo de fisioterapia. Ou então, vai na casa de uma esposa, assim, de uma mulher de meia idade, da nossa idade, assim. Aí fala, ah, já fez seu Papa Nicolau esse ano? Vai na casa de uma mãe e fala, olha, ele tá com os exames, com as vacinas em dia? Então, lá era uma UBS que era mista. Ela era metade tradicional. Então, as pessoas iam até lá e metade estratégia da saúde da família. Então, os profissionais iam até a casa das pessoas. Então, era um trabalho muito, muito bacana também. E tinha um dia que a gente ia na casa de alguém com a nossa professora. E aí sim, a gente fazia um trabalho de fisioterapia. A gente avaliava o paciente. E depois a gente retornava lá, fazia uma cartilha com orientações pra família dele. O paciente que eu e a minha dupla fomos avaliar era um paciente neurológico. Uma senhora que tinha tido um AVC bem grave, ela era acamada. Então, a gente fez toda a avaliação. E depois levou orientações de mobilização, de alongamento, de prevenção de escaras. Como que ela deveria ficar sentada. Então, tudo isso a gente levou pra família. O mais legal de saúde coletiva é que o paciente de saúde coletiva, ele pode ser de qualquer coisa. Porque a saúde coletiva, ela trabalha com uma população. E nem sempre tem que ser SUS. Não, também pode ser um grupo que tá no convênio. Um grupo que tá numa empresa. A saúde coletiva trabalha com isso. Você, em vez de olhar o problema daquela pessoa em especial, você olha daquele grupo, daquela população. E vê muito isso de trabalhar em equipe com outros profissionais. E também fazer grupos de pessoas. Então, é bem interessante. Foi um estágio que eu gostei bastante, de verdade. Eu, de lá, peguei várias informações de como que a gente faz pra trabalhar em UBS. Porque é um trabalho muito bacana. E eu achei muito, muito, muito legal. E nem todas as faculdades têm estágio nessa área. E como que a gente era avaliado lá. Essa visita que a gente fazia, que era avaliação, era a nossa prova prática. E a gente tinha um seminário que a nossa professora mandava artigos pra gente sobre saúde coletiva. E a gente apresentava. E isso era a nossa prova teórica. Mas não tinha uma prova mesmo escrita. Bom, vamos pro segundo estágio, que era gerontologia, ou geronto. E a parte de idosos era um dia só também, na quinta-feira. E foi um estágio que eu gostei bastante. Do mesmo jeito da saúde coletiva, o estágio em geronto, você pode pegar idosos super variados. Pode ser o idoso que ele é frágil. Pode ser o idoso que tem osteoporose. Pode ser o idoso, igual eu tinha uma que tinha rompimento de tendão. E tinha problemas no manguito rotador. Pode ser o idoso que já teve um AVC. Então, pode ser um idoso com declínio cognitivo, com demência, com Alzheimer. Eu tinha uma idosa de declínio cognitivo. Então é muito legal. A abordagem de geronto é muito diferente. Porque você quer prevenir. Você quer prevenir quedas. Você quer prevenir um declínio maior. Você quer prevenir aquela perda de massa muscular e aumento de gordura. Então foi um estágio bem interessante. A avaliação é muito diferente. Então você tem que estudar a avaliação muito bem. Foi uma das minhas dificuldades. Mas assim, era um estágio muito gostoso. Eu acho muito legal trabalhar com idosos. Eu não tenho do que reclamar. Então a gente fazia os atendimentos, a avaliação. A gente apresentava seminários. O meu seminário foi dividido em grupos. O meu grupo ficou com idosos frágeis. Então falar da síndrome da fragilidade. Que foi bem interessante. A gente fazia a prova prática. Que eu já falei em outros estágios pra vocês. Que o professor vai lá, observa seu atendimento. Te faz perguntas sobre o seu paciente. Sobre as doenças que ele tem. Os seus objetivos e suas condutas. E também uma prova teórica que era baseada na avaliação gerontológica abrangente. Que é super importante também. Então foi um estágio bem legal. Eu gostei bastante. Eu tive bastante dificuldade também. De modular o que era muito fácil. O que era muito difícil, né? Porque o idoso é diferente do adulto. Mas foi um estágio muito legal. E bom, chegamos no estágio de neuro, gente. Que é o estágio do testão desse vídeo, né? Vamos começar. Bom, eu cheguei na neuro já com um pouquinho de medo. Mas todo mundo tinha comentários muito positivos sobre a neuro. Falando assim que era o maior amor da vida. Que a gente tinha conseguido se apaixonar. Bom, primeiro a gente ficou em choque com a avaliação muito, 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 muito grande. A gente tinha que avaliar todas as fases da marcha. E escrever, tipo, são seis fases se eu não me engano. E escrever como é que estava a posição do tornozelo, joelho, quadril e tronco. Em cada uma delas a gente tinha que avaliar todas as trocas posturais dos pacientes. Então assim, na primeira semana eu tinha um bolo de ficha de paciente. E aí a gente tinha que entregar essas fichas. E essas fichas voltavam pra correção. E a gente entregava, e elas voltavam, entregavam, e elas voltavam. Teve ficha minha voltando, assim, um dia antes de acabar o estágio. E nada do que eu vou falar aqui, ó. Nem uma crítica, nem uma... Sabe? É tipo, eu tô sendo imparcial. Tô só falando o que aconteceu comigo. E eram muitas, 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 muitas fichas. E a gente aprendeu muito sobre avaliação fazendo essas fichas. Porque não tinha como. A gente tinha que entregar. E a gente aprendeu muito. Então a avaliação de neuro, ela é extensa. Ela é gigante. Você tem que analisar, você tem que avaliar reflexo. Se é um lesado medular, dermátomos, miótomos, marcha, troca postural. Tem vários testes que faz equilíbrio, tônus. Tipo, é muita, muita coisa que você avalia. E são coisas que não tem como você aprender. Quando você pega a matéria de neuroteórica, ela não tem nada a ver com o estágio. Tipo, você nunca vai saber o que é um tônus até você sentir. Não tem como. Então a gente se sentia extremamente desamparado, sabe? Despreparado pra neuro. E a maioria do nosso grupo não se identificou com a neuro. Não rolou aquela identificação. E eu sentia muita pressão na neuro. Com as fichas, com as condutas. Porque lá, diferente da orto, você não usa peso. Então são só exercícios funcionais. E eu já tinha trabalhado no convênio com o orto. Então eu não sabia fazer exercício funcional. A gente tinha que pegar e pesquisar o que ia fazer. Porque cada dia tinha que ser uma terapia diferente. Diferente da orto, que é onde eu tô agora. Que você monta a conduta. E você vai meio que seguindo, só vai fazendo alguns ajustes. Não, na neuro todos os dias tem que ser uma coisa diferente. E sempre fortalecer usando exercícios funcionais. Foi muito difícil. Não tinha um dia que eu tava em casa que eu podia não fazer nada. Porque ou eu tava fazendo as fichas, ou eu tava pensando em exercícios, ou eu tava fazendo os dois. Foi muito difícil. Muito, 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 muito difícil. E foi uma bateria, assim, que eu via os meus amigos e tava todo mundo muito mal. Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu na neuro. Eu estou sendo sinceríssima com vocês. Vim aqui olhar pra vocês e falar que não sei o que aconteceu. Mas que a maioria do meu grupo tava muito mal. Tinha pelo menos umas três pessoas tomando calmante. Eu tava tendo crise de ansiedade. Tinha outros amigos tendo crise de ansiedade, de choro. Não sei o que aconteceu. O que aconteceu com a gente não bateu com o que aconteceu com outras pessoas. Que tinham falado que, assim, nossa, eu amei a neuro. A neuro foi o melhor momento da minha vida. E eu acho que foi tanta pressão que... E eu não tô ocupando os professores, eu não tô ocupando a faculdade. Eu já falei que eu não sei o que aconteceu. Mas foi tanta pressão que, no fim, eu sinto que eu não descobri se eu gosto ou não de neuro. Porque eu passei o estágio inteiro super apavorada com a neuro. Eu não consegui, tipo, descobrir se eu gosto de neuro ou não. Eu acho que eu não tive a chance. Porque o clima da gente ali era pesado mesmo, sabe? A gente tinha muito medo. Eu não sei o que aconteceu. E por mais... E a sensação que eu tinha na neuro... Eu não sei se alguém mais sentiu isso no estágio, em algum estágio. Mas se você já sentiu isso, me deixa aqui nos comentários. Mas o que eu senti e o que outras pessoas no meu grupo sentiram era que, assim, você dava o seu melhor. Mas mesmo o seu melhor não era o suficiente. A minha nota de neuro, gente, foi terrível. E a minha devolutiva final, né? Que é quando os professores falam se você passou ou não, foi horrível. A minha devolutiva da neuro não bateu com a devolutiva de nenhuma outra área. Nem na devolutiva do hospital. Que vocês sabem que eu nunca gostei de cardio. E que o hospital pra mim também foi muito difícil. Mas, mesmo assim, a minha devolutiva do hospital foi muito boa. Todas as minhas devolutivas até agora, elas foram boas. Mas a da neuro, gente, a minha devolutiva da neuro acabou comigo. Só de falar agora, eu fico emocionada. Eu demorei muito tempo, depois da neuro, pra conseguir falar sobre isso. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo tão depois de já ter acabado. Olha, até agora eu choro. Porque foi muito difícil pra mim, porque eu senti que eu tinha dado o meu melhor. Eu tava o tempo todo exausta, procurando exercício e procurando fazer as fichas do melhor jeito possível. Eu nunca fui muito organizada com papel. Então, assim, eu nunca tive caderno mesmo. Eu tinha um ou dois cadernos que eu ia usando pra todas as matérias juntas. E na neuro eu usei post-it, eu fiz gráfico, eu fiz não sei o que, eu fiz tabela. E, mesmo assim, a minha nota de organização foi horrível. Então, assim... O que eu senti na neuro é que parecia que nenhum de nós tava pronto, que nenhum de nós foi suficiente, porque todo mundo ficou com esse aperto no coração e com essa sensação. A gente sempre faz uma festinha de despedida, né, quando o estágio acaba. E a nossa festinha tava um creme assim tão morto, gente. Tão morto que nunca tinha acontecido. Mesmo a nossa festinha do hospital, que também foi um lugar que muita gente teve dificuldade, não tinha sido assim, sabe, foi feliz. Então, eu acho que foi um sentimento, não só meu, mas do grupo todo. E, gente, mais uma vez, isso foi a experiência que a gente teve. Não quer dizer que a sua experiência com neuro vai ser assim. Eu não quero assustar ninguém. Eu não quero que vocês vão pro estágio com medo ou com essa ideia. Mas eu sempre conto a minha experiência pra vocês. E foi isso, gente. Foi muito difícil. A avaliação era a mesma coisa de geronta. A gente tinha seminário de um paciente. A gente tinha prova prática e prova teórica. E eu fui bem na prova teórica, até fui com 7. A prova prática, parece que eu fui meio ali. Mas, mesmo assim, eu passei em neuro. Mas foi com aquele gostinho de como se eu não tivesse passado, sabe. De tão ruim que eu fui em neuro, gente. E eu não sei. Eu gostaria de ter sido muito melhor. E eu gostaria de ter conseguido aproveitar muito, muito mais essa época. Mas acabou sendo uma época terrível pra mim. E pra outras pessoas também, né. A gente já foi pra orto meio que com esse sentimento de que a gente falhou muito na neuro. E que a gente não conseguiu, mesmo tentando hard, gente. A gente tentava hard. Mesmo tentando hard, o negócio não rolou muito na neuro. E que não quer dizer que vai acontecer mesmo com você. De novo, não quero dizer isso. Porque talvez não vá. Provavelmente não vai. Cada experiência de estágio, gente, é completamente diferente. A minha foi em uma. A sua vai ser outra. E se eu falar pra vocês que eu não gostava de atender na neuro. Isso é mentira. A gente se divertia muito atendendo na neuro. Justamente por ser funcional. Então, por exemplo, se o paciente queria dirigir um carro. A gente pegava um volante, a gente simulava um pedal e era como se ele estivesse dirigindo um carro. A gente treinava essa função. Se o paciente quisesse beber água, a gente pegava uma jarra, fazer ele colocar o copo e levar até a boca. Se ele quisesse subir a escada, a gente fazia uma escada com estepe. Era uma coisa que não tem como você fazer numa clínica de convênios. Os atendimentos lá eram muito legais. Então, se eu falar pra você que eu não gostava de atender na neuro. Isso é completamente mentira. A gente gostava de atender na neuro. Todo mundo, acho que ali, gostava de atender na neuro. De ser uma coisa bem funcional, mas ao mesmo tempo, parecia que tinha uma trava na gente. E que foi uma época muito difícil. Bom, gente, foi isso. Por enquanto, passei em todos os estágios. Na neuro meio capengando, mas aí agora eu tô na orto. E assim que a gente foi pra orto, todo esse climão assim meio que se dissipou. A gente conseguiu ficar um pouco mais tranquilo. Foi tudo completamente diferente. Mas aí eu vou falar no vídeo da orto. E não quer dizer que orto é mais fácil que neuro, que neuro é mais fácil que orto. Não, eu tô falando só das experiências e do que a gente sentiu. É isso. Tem mais vídeos de fisioterapia. Eu vou deixar o link lá embaixo. Eu sempre deixo. Se você gostou, deixa seu joinha. Se inscreve no canal. Me segue nas outras redes sociais. E comenta aqui embaixo. Conversa comigo. Me fala as suas experiências, as suas expectativas. Você que já terminou. Você que tá no estádio de neuro. Me fala como tá. Vamos conversar. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.